E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, e galera seguinte, estamos de volta aqui com The Walking Dead, da Telltale. Temos que seguir para cá, para a gente tentar descobrir o que tem atrás da porta que está trancada dentro do celeiro. Obrigado pelo apoio de todos com a série, se puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, compartilhem-no também, ativem notificações de vídeos novos do canal para não perder nenhum vídeo. Ok, ok, alguém mantém ele do lado de fora agora, cara. Vamos, mano. Tem que rolar. Como que a gente está desse lado aqui agora? Não vai rolar com o cara aqui dentro, né, mano? Oh, meu Deus do céu. Cara, a gente vai zoar o gerador do cara, aí se pá já é mancada, né? Bora lá. Bora lá então. Eu não sei, mano. É o tipo de coisa que é a situação. Se tiver de fato alguma coisa escondida, justifica tudo o que a gente está fazendo. Se não tiver nada demais lá, que otários que somos, que babacas. Caraca, você sabe mesmo, hein? Caraca, você sabe mesmo, hein? Mano, sacanagem isso que a gente está fazendo, cara. Mano, sacanagem isso que a gente está fazendo, cara. Não, sacanagem isso que a gente está fazendo. Eu vou fazer. É. Que coisa que está fazendo. Eu vou fazer. Não dá nem pra perguntar pro cara se tá tudo bem, fingir que a gente não tem nada a ver com isso, beleza, deixa o maluco ali, mano, vamos ver o que tem atrás da porta, olha lá. Cara, eu tô com um mau pressentimento, com razão, que ou vai ter alguma coisa que a gente não devesse ver ali atrás, ou não vai ter nada demais e a gente vai se sentir um babaca por ter ferrado com o gerador dos caras. Bora, bora, bora. Mom, Dad, dinner time, it's dinner time. Ok, honey, let's get that. Dad, Dad, come on, let's eat. Kenny, come along, honey. Kenny, come on, don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Ai, cara, que receio, velho. Não joga o parafuso no chão, que se você perder, cara, não vai conseguir prender as coisas de volta, vão saber que a gente veio aqui vasculhar, mano. Tem que ficar mais ligeiro, velho. Ok, a hora da verdade. Tchau, cara, você ouve a lua? Tchau, tchau. O que é que você tem dentro da casa? Olha, nós temos comida aqui, mas Dani e eu ainda temos que fazer um monte de pesquisa para manter todo mundo fed. Quando nós encontramos algo na árvore, nós fazemos isso e fazemos isso lá. Mãe não gosta de nos fazer uma malha na casa, então, você vê, não tem nada a preocupação. Oh, Brenda, você é um anjo. Oh, por favor. Desculpe a miss, nós tivemos que bloquear a porta depois que a walker chegou na porta. Não se preocupe, isso foi um tempo atrás e não foi lá dentro desde. Todos sentem, agora vamos pegar o alimento. Oh, isso é um deslizante. Eu posso comer um pão. Onde está mine? Agora não se preocupe com ele. Eu já trouxe um pouco de comida. Você só deixa ele se desistir. Não se preocupe se eu seco as minhas mãos primeiro? O alimento está bem fora da sala. E tenha certeza de que se inscreva no seu pão, você já está ficando no pão todo dia. Mano, será que o Mark virou comida, véi? E o curso de colégio? Esses garotos não são estúpidos. E o trópico de basebol? Hum. Parece que já tem anos que os crianças jogaram. O banheiro é ali, ou seja, vamos subir. Dá aquela vasculhada na região. Pode vir, mano. Por favor. O que é que ele está fazendo? É que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Ah, cara, eu tô preocupado, tô noiado, mano. Ah, mentira que os caras vão cozinhar uma arca, mano. What is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here. Ivy, tube, saline. What would dairy farmers need with this kind of stuff? Huh, where's that cord going? What the hell? Mano, o que que tem ali, cara? Atrás do armário. E ninguém percebeu que a gente tá demorando demais. Deve achar que a gente tá cagando, mano. We... Mark, what the hell happened? Brothers... What the hell happened to your necks, man? Don't eat dinner. Clementine! Clementine! Clementine, no! Lee, Jesus, man. Did you find something? Ah, sit your ass down, Lee. This lady has made you a meal. Yeah, Lee, what's gotten into you? He just had a start. He could use some goddamn manners. You're eating human meat. That's crazy. What the hell? You're scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. Lee, there's always something with this guy. Mom, I was eating that. What is going on? Go upstairs and look. You'll find a guy with both of his legs hacked off. This is a dairy, not a ranch. Think about it. It's true. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put that meat to better use. Ugh, I'm gonna puke. You're all sick. Sick in the head. Lee, that's not a very nice thing to imply. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways. One way or another. Like y'all. Kenny, get your gun. Kenny, no. Nobody's going anywhere. We got lots of use for y'all right here. What the fuck? Fucking black fuck. Put your guns down. We're walking out of here. I don't go near my fucking family. I don't want to die. Mommy, what did I eat? Everyone, everything will be okay. Lee. Lee, Lee. Lee. Let go of her, you son of a bitch. Please. Someone. Mano, eu não acredito, velho. Que gente doente. Mano, eu não acredito, velho. Que gente doente. I will tear you fuckers apart with my bare hand. We gotta find another way out of here. You shit fucking bastards. Open this door, goddammit. I will knock the goddamn door down. I will knock the goddamn door down. It was a person. They tried to make us eat a person. But you didn't do it. No. The rest of us did, goddammit. The rest of us did, goddammit. If you hadn't dragged your feet... Come on, dad. Now's not the time. You okay, Clementine? They... They didn't hurt you, did they? Mm-mm. Open up! Lee, those psychos have my family. And we're stuck in a damn meat locker. We gotta get the fuck out of here. This goddamn thumbsucker was the one who brought us here. Will you all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. You're worse than the walkers. Dad, eat. Please settle down. Don't give up. We're gonna find a way out of here. Can I help? Sure, honey. You keep your eyes open for exposed screws or loose panels. Anything we can pry away to open a passage out of here. Okay. Come on. Show yourself. Fuck. Cowards. Dad! There's more of us on the way. Don't wanna know what comes. Do you want to live? That is not gonna help. They're not gonna open the door. They're not gonna open the door. The chills are pretty sturdy. We could climb up. You think a fucking apocalypse. But there's no way out from the ceiling. Talk people into meat. Could there be a hole behind these pallets? No such luck. Dad. This isn't helping. They got Katja and Duck, Lee. Those fuckers have my family. I know. We're gonna get out of here and find them. I'll break that damn door down. Dad, you can't get... Easy. Oh, God. Dad? Dad, come on. Dad! 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 Oh, God. He stopped breathing. I think he's had a heart attack. Shit. Is he dead? He's not dead! Somebody help me! Fuck. If he's dead... He's not dead! You know what has to happen, Lee. Think about it. You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned? What are you saying? Lily, I'm sorry. I truly, truly am. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a six-foot-four, 300-pound, seriously pissed-off dead guy. Fuck you! We can bring him back! Lee! We'll mourn him later. But right now, we have to keep him from coming back. No! God damn it, Kenny. He's not dead! We can't kill him if he's not dead, Kenny. You remember how hard it was for you to get that monster off of Katja? And Larry's twice his size. It's him or us. Look, Kenny, back at the drugstore when we all thought Duck was bitten. I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on! We know this guy's not gonna make it. Remember what Ben said. Gotta destroy the brain. Come on, Lee. You can't be in the middle on this one. You gotta have my back this time. God damn it, Lee. I need you! Please help me! Come on, Dad. Come on. Lee! Is he breathing at all? No! No, I don't think so! Okay, let me take over. Keep checking his pulse. Are you stupid? He's gonna turn! You're putting all of us at risk, you son of a bitch! You're fucking worthless, Lee. So tem doente aqui, cara. Don't you fucking touch me! Are you okay? Is it over? Yes, for now. But we still need to find a way out of here. I know. I know. But you gotta be strong right now. I need you to be strong. Think about something else. Something hopeful. Like what? How about your walkie-talkie? Those pretend talks with your mom and dad. Don't those make you feel better? Sometimes. We're gonna get out, right? You found a way out? I'm working on it. Cara, eu não acredito, mano. I'm sorry, Lily. You's still alive, Lee. You's still alive. Você é um imbecil, véi. You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we want to survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. Cara, tá tenso demais aqui. Cadê o ar-condicionado? Aqui. There ought to be an air duct behind this unit. Maybe big enough for one of us to fit through. Does the air conditioner come off? I think I could take it off. If I had something to remove the screws. The multi-tool. Of course they took it shit. Maybe there's something else we could use. I've got a rock. Ah, a rock won't help. But a coin might do the trick. Do you have a coin? Uh-uh. If we can remove these screws, the AC should come down easily. Ok, precisamos de uma ferramenta. Mano, mano, eu não tô acreditando no que aconteceu. Mano, que episódio bizarro. Nada aqui, cara. É, cara. Olhar pra cá não vai ajudar muito. Não vai adiantar, tá ligado? Se pudermos remove these screws, the AC should come down easily. It's not coming off that way. E aquele... It's not coming off that way. Eu tinha esperança de algum estar meio solto. I'm sorry, Lily. Listen, I need a coin or something. It's important. It could get us out of here. Well, I got nothing. Please, I need to be alone. God knows you deserve time to grieve, Lily. But if we're gonna get out of here, we need your help. And Larry's. I think I may have found a way out of here. But I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver, a coin or something... No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but back at the motory, Larry... Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission. Do what you have to do. Oh, boy. Any idea which pocket he keeps us changing? A ring. My mother's. Don't worry. I'm not taking it. Here we go. Two quarters. And a dime. Espero que funcione. Funciona. Hurry the fuck up, Lee. We don't have all day here. Para de reclamar, cara. Pelo amor de Deus. Bom. A gente consegue sair daqui. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar um gostei. De compartilhar. A gente continuou daqui muito em breve. Ativem as notificações de vídeos novos do canal. É só clicar no sininho no aplicativo de celular. Ou clicar no botão na engrenagem do lado do botão de inscrever-se. Se estiver vendo vídeo pelo computador. Não, mas é isso. Tamo junto. Vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.